Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo e hoje eu vou mostrar pra você como adicionar legendas ao seu vídeo. E além de criar a legenda, você vai aprender como editar a legenda. Se tiver algum erro durante a legenda, durante a sua fala, o tempo de fala, você vai aprender a como editar as legendas no seu vídeo no YouTube. Aí você tá se perguntando, por que criar legendas para o meu canal? O meu canal não precisa de legenda. O meu público é nacional, eu trabalho com a língua portuguesa, todo o meu público é brasileiro, então o meu canal não precisa de legenda. E é aí que você se engana. O seu canal precisa ser internacional. E se você quiser ter um canal internacional, aqui no meu canal eu deixei um vídeo explicando como você transformar o seu canal nacional em um canal internacional, um canal global. onde o seu vídeo vai chegar cada vez mais longe. Porque os brasileiros, eles não estão só no Brasil. Cada vez mais o brasileiro tá em todo lugar do mundo. Então se tem uma pessoa lá no Japão, é brasileira, ele quer consumir um vídeo em português, o seu vídeo vai aparecer pra ele. E como você vai fazer isso? É só você assistir esse vídeo que eu te falei, que com certeza você vai ter bastante sucesso. Além disso, o seu canal precisa ser acessível. Muitas pessoas que consomem os vídeos do YouTube podem ter dificuldade em ouvir, dificuldade na audição ou mesmo não podem ouvir o vídeo naquele momento. Quantas vezes você tá num lugar que você não pode ligar o som do seu telefone, não pode ligar o som do vídeo. Então o que a pessoa faz? Coloca o vídeo e lê a legenda. Então é muito importante que o seu vídeo seja legendado. Sendo legendado, o algoritmo do YouTube vai entender que você é preocupado com a acessibilidade, que você é preocupado com o seu canal e vai sugerir cada vez mais os seus vídeos. O YouTube sugerindo o seu vídeo, com certeza o seu canal vai crescer cada vez mais rápido. Mas vamos lá pra tela do computador pra ver como você vai legendar o seu vídeo de forma automática, rápida e fácil. A primeira coisa é você configurar o seu canal pra sua língua, que no meu caso aqui é o português. Você vai vir aqui em personalizar o seu canal. Clicou? Ele vai te direcionar pro YouTube Studio. Chegando aqui, você vai vir aqui em configurações, aqui no canto esquerdo, no canto inferior esquerdo. Configurações, geral, canal, você vem em canal, país de residência. Aí você coloca aqui Brasil. Vem em padrões de envio, configurações avançada e coloca português Brasil. Certificação de legenda, você pode deixar como nenhum. Vai fechar? Depois que você fechou, você vai lá pro vídeo que você deseja legendar. Eu vou colocar esse aqui como modelo. Um grande detalhe aqui, é que muita gente acaba errando, é que a pessoa faz o upload do vídeo, envia o vídeo pra YouTube e já vai lá ver se o YouTube legendou automaticamente. Isso não acontece. O YouTube precisa de um certo tempo pra ele conseguir legendar o seu vídeo. Então é ideal que você envie o seu vídeo, faça todas as alterações aqui, faça a descrição, faça o título, coloque as tags que você vai usar, confere aqui no vídeo aqui se foi uma pontuação boa. Se você não sabe como aumentar essa pontuação, aqui na descrição também tem um vídeo que vai te ensinar a aumentar essa pontuação. Aí você colocou o seu vídeo, espera algumas horas, aí você vai fazer o teste. Você vai clicar aqui, abrir o seu próprio vídeo e ver se o YouTube já legendou o seu vídeo. Como você vai fazer isso? Clica aqui nessa engrenagem e vê legendas. Está desativado. Desativado, mas ele já tem aqui, português gerada automaticamente. Então esse vídeo já foi legendado pelo YouTube. Aqui o YouTube já fez todo o seu trabalho. Agora o que você precisa é ajustar essa legenda. Então você vai voltar lá pro seu vídeo, detalhes do vídeo, e vem aqui em legendas. Aqui no canto esquerdo, legendas. Está vendo aqui? Português Automático. Essa foi a legenda automática do YouTube. O que você vai fazer? Você vai duplicar e editar. Você clica aqui, duplicar e editar. O que o YouTube fez? Mostrou toda a legenda aqui em forma de texto. Então já está pronto o seu trabalho. O que você vai fazer agora é editar pra que ela fique certinha ali, não tenha nenhuma palavra errada. e isso vai melhorar muito o SEO do seu vídeo. Então você vem aqui e clica em atribuir marcações de tempo. Clicou aqui? Ele já mostra todo o tempo que você está falando e a legenda. Pra facilitar a sua edição, você dá o play, ouve o que você está falando, vê se está no tempo certo e edita. Nesse primeiro aqui eu já tenho um erro. Esse E eu não falei. Então você vem aqui, edita e faz de acordo com aquilo que você falou no vídeo. Você vai reparar que conforme você for falando, essa parte já vai descendo automaticamente. E aí se tiver algum erro, você dá o pause no vídeo e faz a edição direta na legenda. Você terminou a edição, fez todos os ajustes que você tinha que fazer aqui, e você vai colocar em publicar. Colocou em publicar, ele já aparece aqui pra você. Outra coisa importante é você adicionar o título e a descrição de acordo com a legenda. Aí você vai clicar aqui em adicionar. O que ele vai pedir? O título e a descrição. Você já tem pronto isso. Então você só vai copiar. Copia seu título e já cola aqui na descrição. Vai lá, copia a sua descrição inteira. Eita. Vou colocar aqui só um modelo, mas você vai fazendo aí com calma na sua casa, pra esse vídeo não ficar tão longo. Coloca em publicar, certo? Já tá publicado o título, a legenda no idioma português. Vamos ver se mudou aqui, ó. Você dá um atualizar. Vamos lá. Clica na engrenagem. Legendas. Lembra que só tinha a legenda gerada automaticamente? Agora você já tem a legenda em português. Muito rápido e fácil. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sucesso pra nós. E até o próximo vídeo.